Olá pessoal, hoje a gente está aqui no restaurante Bom Prato, o quarto da cidade vai ser inaugurado em breve. O pessoal está aqui trabalhando nos últimos retoques, fazendo pintura, limpeza, preparando o terreno para início do paisagismo, instalação de comunicação visual, do mobiliário e o líder comunitário, o Sandro, está aqui acompanhando e vai falar para a gente qual a expectativa da comunidade para receber esse restaurante. A expectativa é enorme e esse equipamento é uma coisa muito esperada pela população aqui do Dique da Vila Gilda, que vai nos atender muito bem, o cafezinho aos 50 centavos, o almoço a um real, todas as mães e suas crianças vão estar sempre aqui, todos os dias comendo essa refeição maravilhosa. Seja bem-vindo, Bom Prato!